O Tribunal Regional Eleitoral manteve o indeferimento do registro de candidatura de Gustavo Martinelli, candidato prefeito eleito em Jundiaí pela União Brasil. O Everton Ramos traz mais informações sobre esse novo capítulo jurídico das eleições 2024. De volta conosco, Everton Ramos, aqui na tela da Band. Everton. Prazer estar aqui também contigo no Band Cidade. Viu, Heitor, o Martinelli, que foi eleito prefeito de Jundiaí no segundo turno, como você disse, mas com esse processo em andamento. Em agosto, o Ministério Público Eleitoral protocolou um processo pedindo a impugnação da candidatura de Gustavo Martinelli, do União Brasil. No documento, a promotora afirma que o candidato era inelegível por ter cometido improbidade administrativa em 2018, quando era presidente da Câmara Municipal de Jundiaí. Na época, as contas dele foram julgadas como irregulares. Desde então, ele tem corrido com os advogados para conseguir regularizar essa candidatura. Só que hoje, o Tribunal Regional Eleitoral rejeitou os embargos contra a impugnação dessa candidatura. Ele agora aguarda uma decisão judicial para saber se irá poder assumir a Prefeitura em janeiro de 2025. Em nota, o político afirmou que irá recolher ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, terceira e última instância desse processo. Se o caso não for julgado até janeiro, o presidente da Câmara dos Vereadores de Jundiaí é quem assume a Prefeitura. Agora, se Gustavo Martinelli tiver a candidatura impugnada pelo Supremo, a cidade vai ter que ir às urnas novamente para escolher um novo prefeito. Heitor, quase um terceiro turno das eleições municipais, Everton Ramos. A gente vai continuar acompanhando os desdobramentos jurídicos depois da escolha da população nas urnas em Jundiaí. Muito obrigado pelas informações. Agora sim, bom descanso para você. Até amanhã, Everton Ramos. Agora sim, bom descanso para você.